Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um tour pelo Sam's Club aqui nos Estados Unidos. Eu sempre tive vontade de conhecer o Sam's Club daqui, porque como vocês sabem, lá no Brasil eu sou viciada no Sam's Club, né? Tô sempre fazendo compras lá, eu acho que compensa muito, é um atacado do qual você tem que ser membro, e se você for membro no Brasil, você pode usar a mesma carteirinha pra fazer compras aqui, e mesmo se você não tiver carteirinha, você pode entrar, passear, fazer o que você quiser, ninguém vai te impedir de nada. E eu tô morrendo de curiosidade pra ver quais são os produtos, quais são os valores, e eu vou mostrar tudo pra vocês, vem! Gente, eu confesso que em São Paulo, eu nunca vi um Sam's Club tão grande, tão grande quanto esse. Só a parte aqui de casa, de eletrônicos, é surreal, é muito, muito grande. Pra quem não sabe, o Sam's Club, ele é da rede Walmart. Vamos ver quanto é que custa uma TV muito foda aqui, ó. Essa TV, enorme, enorme, 599 dólares. A parte de impressora, é bem parecido, né, com o do Brasil, com relação a... Bem parecido não, é igual, né? Com relação à estrutura, com relação ao layout, vamos dizer assim. Olha isso, gente, é muito grande. Eu tô impressionada com o tamanho desse lugar. Que legal, móveis, né, na parte do Brasil também tem essa parte. Sempre a parte que compensa bastante, porque tem um preço muito, muito, muito bom. Aqui é muito mais variedade mesmo, vejo que tem até sofá. Olha, uma poltrona aqui, ó, 129 dólares. É muito barato, né? Não vamos converter, a gente converte se a gente é turista. Então eu vou vir aqui, vamos supor, aí eu vejo um sofá. Vamos supor que dê pra eu levar um sofá. Ah, eu vou fazer as contas, ah, vai sair tanto. Não compensa eu comprar pra levar pro Brasil. Porque a gente recebe em real, a gente tá aqui passeando e tal. Mas, mas, pro americano, né, isso aqui vamos analisar o custo de vida deles como que não é barato. Porque o salário mínimo deles, já falei isso outras vezes, tá, em outros vídeos. O salário mínimo deles é maior que o nosso e as coisas são mais baratas. Então você imagina aqui, ó, por exemplo, um jogo de lençol, 29 dólares. É equivalente pra eles, como se fosse pra gente, menos de 29 reais. Porque o salário mínimo deles é mais alto, entendeu? Então você entende esse negócio que eu tô falando que não converte. É tudo muito mais fácil pra eles adquirirem qualquer coisa do que pra gente. Eles podem comprar lençol na hora que eles quiserem. Eu confesso que pra minha cama king, eu não posso comprar lençol na hora que eu quero. Porque é muito caro. É muito caro. Às vezes um jogo de lençol pra cama king é mil reais. Seiscentos reais. Setecentos reais, entendeu? É um absurdo. Ó, vamos ver aqui. Gente, a batedeira Kitchen Lady Professional. Duzentos e noventa e nove dólares. Essa aqui no Brasil é uns quatro e meia quinhentos reais. Mais ou menos. De pensar que eu tinha uma dessa, né? E me roubaram. Os assaltantes quando chegaram lá em casa, eles me roubaram. E a que eu tinha era essa Professional mesmo. Tá com preço excelente. Tá com preço muito bom. Olha aqui, ó. 80 dólares de desconto. Quando eu comprei isso aqui aqui, tá? Isso aqui é uma coisa que compensa comprar aqui muito. Porque no Brasil é muito caro. Ela é muito pesada. Ela é absurdamente pesada. Eu tive que comprar uma caixa no Walmart. E tive que despachar lá no lugar de uma mala. Porque essa batedeira aqui, ela é pesada, pesada, pesada. Não compensaria tirar da caixa, sabe? Ai, que tristeza. Eu vejo uma batedeira dessa, eu juro pra vocês. Eu tenho até vontade de chorar. Porque como eu sonhei com essa batedeira. Como eu sonhei com ela antes de eu conseguir comprar. Sonhei com ela pelo menos uns oito anos. Até que eu comprei pra colocar lá na minha casa e tal. Pra entrar uns bandidos e levar embora. Mas enfim. Isso a gente supera, a gente consegue de novo, né? Que interessante. O Santos Clube daqui tem até itens de material de construção. Nossa, gente. Que legal. O vcimento, cola, sabe? Realmente coisa de material de construção. Bem maior. Nossa. A parte de pets. A parte de pets também é bem mais interessante. Olha isso aqui, ó. Nossa. Esses brinquedão aqui parecem bem fortes. Isso aqui a gaca ia gostar. Nossa. Que demais. Deixa eu ver quanto é que tá isso aqui. Ai, 14 dólares. Deixa eu ver. Ele é bem duro. 14 dólares, 15 dólares. 15 vezes 5, gente. Quanto é que sai? Tô ruim de conta. Nossa, sai barato. Vai sair, tipo, sei lá. Vamos colocar 90 reais, por exemplo. 90 conto. Lá no Brasil, eu pago esse preço só em um. Não peguei carrinho. Não peguei nada. Daqui a pouco eu encontro meu pai e minha mãe. Se eles forem comprar alguma coisa também. Essa aqui é uma coisa que eu vou pegar. Porque o preço tá compensando bastante. Bastante mesmo. Quem tem cachorro grande. Ó. Quem tem cachorro grande sabe como que é caro, viu? Negócio desse. Olha o tamanho dos petiscos de cachorro. Olha o tamanho da caixa. Quanto é esse aqui, ó. 17 dólares. Essa caixa é enorme. Preço bom, hein? Preço bom mesmo. O americano é viciado em lencinho pra limpar as coisas. É muito mais prático. Eles usam o lenço e joga fora. Vem bastante. Um negócio pesado. Adoraria levar esse aqui pro Brasil. Mas pelo peso na mala não vai dar, né? Diminuíram o peso da mala. Esse aqui sai por 9 dólares e 98 centavos. 10 dólares sai tipo, sei lá, 2 dólares e 50 cada um. Tipo, uns 13 reais cada pacotinho desse. Nossa, muito legal. Comum em mercado, shopping, as pessoas pegarem esses carrinhos e ficarem andando com esses carrinhos pra fazerem o que tem que fazer, entendeu? As pessoas que são um pouco mais gordas e as pessoas que são idosas. 26 dólares. Um potão de... Nossa, eu não consigo levantar, gente. Não é zoeira. Não consigo levantar. Nossa, não consigo. 6 litros e 15. Muito grande. O máximo que a gente vê lá no Brasil é de 5 litros, né? 26 dólares. Nossa, gente. Tide é uma marca muito, muito, muito boa. Essa marca aqui pra lavar roupa é excelente. Vamos ver o Downy. Esse aqui, ó, 5 litros. Isso, eu consegui dar uma levantadinha. 13 dólares. Chega a ser piada, né, o preço das coisas. Uma coisa que eu não entendo nada de valor, mas eu vou mostrar porque eu sei que tem muitas mamães que me seguem. Vamos ver, então, o preço da fralda Pampers. 112 fraldas. 40 dólares. 40 dólares. Não sei se é barato, eu imagino que seja, porque tudo aqui é barato, né? Então, ai, o que é isso aqui, gente? Meu Deus do céu, olha isso aqui. Creme hidratante. 6 dólares. Cara, 6 dólares. 1 litro de creme hidratante. Contei minha irmã e minha mãe aqui na parte das roupas. É roupa de marca? Se eu me cobre, vou comprar em 9,98. Nossa. Shorts, eu vou levar dois pra mim. Shorts 9,98 também? Os shorts estão 11,98. Nem no outlet esse valor. Nossa, e o que é aquilo lá de 2 dólares de pouco? Então, é o que eu tô tentando entender. É o que eu quero pegar. Tem coisa da Gap também. É o short de homem, ó. Nossa, que legal. Pijama, 10 dólares. Olha que coisa linda. Esses pijaminhos assim, ó. É isso mesmo, 10 dólares. Que bonitinho. Ai, ó. Tem pequenininho aqui, ó. Small. Gente, morar aqui deve ser uma maravilha, né? Porque é muita opção. É muita variedade. É preço bom. É qualidade, né? Olha aqui, ó. O tamanho desse negócio aqui de The Squick. Olha, muito grande. Muito grande. 7,48 dólares. Você vê que tem coisas que mesmo convertendo são absurdamente baratas, né? Mesmo convertendo pra gente que é do Brasil que o real tá super desvalorizado ainda é barato muitas coisas. Você imagina pro pessoal que mora aqui o preço pra ele. O preço não chega nem a ser piada porque é uma coisa que eles estão acostumados, né? Nossa, eu amo isso aqui, gente. Cereja. Eu amo essa cereja. Isso aqui é caro. No Brasil é muito caro. É com cabo ainda, tá vendo? Gente, quanto que tem aqui? Quanto que tem aqui? 2,1kg. Isso é muito caro no Brasil. 9,42 dólares. Meu Deus. Olha os pacotão de... Nossa. Gente, 7,48 isso aqui. Não sei nem o que que é. Mas olha o tamanho disso aqui. Chocolate, né? Vamos ver a parte de doces? Eu pensei que eu ia ver um monte de doce que eu vejo no Santos Clube do Brasil porque no Santos Clube do Brasil tem muita coisa, como eu posso dizer, importada, né? Mas até agora eu não vi nada, não. Ó, 6,64. Esse pacotão aqui de sucrilhas. Ó, outra coisa que eu não consigo... Ó, tá aberto aqui. Eu não consigo pegar. Olha o tamanho. Vocês conseguem ver? Tem uma noção do tamanho desse aqui, ó? Olha isso. É muito grande. Quero mostrar coisas normais de mercado, né? Porque já tem tudo por mercado aí no canal. Olha, um pacotão assim de macarrão com queijo. Ele é tipo um Campo Nodels, tá? R$9,98. Vem R$12 aqui dentro. R$12. Muito barato. Muito, muito, muito barato. Olha aqui, ó. O pacotão assim de barila com seis macarrões barila, né? Seis caixas de macarrão barila. Que é caro no Brasil. Aqui R$7,94. Seis caixas. Quando a mala pra voo internacional era permitida alguns quilos a mais, né? Eu conseguia levar bastante coisa assim pesada de casa. Eu levava até litro de amaciante e tudo. Mas agora não dá mais. Daria se a gente comprasse bagagem extra, entendeu? Mas aí não compensa pela economia, sabe? Levar esse tipo de coisa. Mas antes eu levava assim e arregaçava de levar. Dava tranquilamente, entendeu? Então caso você dê a sorte aí de pegar um voo com duas malas ou com mala com peso a mais pode levar essas coisas aqui tranquila. Ó, olha o tamanho desse negócio aqui de picles. Eles são... Nossa, eu também não consigo pegar. Não consigo pegar. É muito pesado. Não consigo pegar. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Eu amo isso aqui num grau. Vocês não têm noção. Ó. Olha isso aqui, ó. Gente, R$4,92. R$4,92 no Brasil não paga nem o vidro. Nem esse vidro aqui paga. Absurdo, né? Eu tô impressionada com o tamanho mesmo desse... Desse mercado, né? Desse Sampo's Club. O maior Sampo's Club que eu já vi na minha vida. Aí, ó. Eles consomem muito Monster aqui também, energético. Tá? Não é só Red Bull, não. Monster também. Antes eu pensava que Monster era uma marca brasileira, acreditam? Eu sou muito mal informada mesmo. Um negocinho aqui que passa limpando sem ninguém. Quase foi atropelada pra essa porra. Vamos ver a água aqui, ó. Água aqui, garrafinha de água no mercado já é muito barata. Ah, aqui tá quase o mesmo preço. Ó. Esse pack aqui com 40 garrafas de água. 40, 40. R$3,98. No Brasil é esse preço uma garrafa só, né? Aí, quer um pouquinho mais caro aqui, ó. R$4,58. É comédia mesmo, viu? R$11,98. Esse tanto de azeite. 2 litros de azeite. Mesmo convertendo, é mais barato do que comprar no Brasil. Ah, e essas coisas aqui, ó. Isso aqui é muito caro, né? Olha um spray, ó. Pra você espirrar na panela. R$7,68,2. Tem também azeite em spray. Olha que legal. Nossa, azeite em spray. Muito legal. R$4,44. Vamos ver o óleo de coco. Meu Deus! Olha aqui. O óleo de coco. Quanto que tem aqui? Um litro e sessenta e seis. Um litro e seiscentos. Oito dólares. Cara, é muito barato. Meu Deus do céu. É muito, 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 muito barato. Ó, tanto de coisa. Ó, minha mãe e minha irmã sumiram daqui. Elas estavam aqui procurando roupa. Não estão mais. Não estão mais. Ai, os temperos. Que delícia. Adoro essas partes de temperos, ó. Vou dar uma geral aí pra vocês ficarem analisando, tá? Não vou mostrar um por um, não. Porque não tem condição, né? Mostrar todos os itens não tem condição. Mas olha, embalagem grandona, assim. Isso aqui é tudo de bom, né? Que a gente usa bastante, né? Tem coisa que a gente usa muito. Ó, cebolinha. Negui. Maravilhoso isso aqui, gente. Os potes grandes. Ó, de vidro. Cara, pote de vidro aqui. Ó. Nossa, isso aqui pra você deixar... Ainda você deixar na cozinha de efeito. Precisa nem esconder dentro do armário, ó. Coisa maravilhosa isso aqui. Mano, é demais, né? É demais. Até a variedade de tempero a gente fica impressionada. E, mano, olha como o americano é uma coisa esquisita, né? Olha aqui. Limão espremido. 100% limão espremido. Esse cara não quer nem espremer o limão. Mas tá bom, né? A vida corrida é assim. Tô impressionada mesmo com o tamanho desse... São os clubes, não vou cansar de falar nunca. Olha, até flores vende aqui. Flores lindas. Flor aqui é caro também, viu? 15 dólares, 22 dólares, 20 dólares. Mais barato que no Brasil, né? Mas é caro também. Vamos ver o preço de bebida alcoólica. Quem é que gosta de bebida alcoólica? Olha, esse... Nossa, eu nunca vi uma garrafa desse tamanho de Red Label. 1 litro e 75. Nossa, enorme essa garrafa aqui. 27 dólares. É, vamos ver que é... Nossa, todas as garrafas aqui são muito grandes. Olha essa garrafa aqui de bacardinho. 18 dólares. Ela tem também 1 litro e 750. Eu tô falando tudo errado. Vamos ver o gin. Vamos ver o... Ai, eu nunca vi uma garrafa de Tanquerai desse tamanho. Olha o tamanho dessa garrafa de Tanquerai também. 1 litro e 750. 27 dólares. Tô impressionada, cara. Eu tô assim. E esse gin aqui, ó. 16 dólares. Com certeza é bom. Com certeza é bom, gente. Gia, gi, né? Vamos ver o Bombay. 30 dólares. O Bombay aqui ali é mais caro, né? Que o Tanquerai, né? Olha. Que legal. Ah, eu queria já levar uma garrafa dessa, entendeu? Eu nunca vi uma garrafa daquele tamanho no Brasil. Não tem no Brasil. Ah, e aqui, ó. Os packs fechados de Oreo. Ó. Fechadaço. Ó, que enorme. 8 dólares e 14. 8 dólares e 14. Parece piada. Realmente parece uma piada. Nem eu tô acreditando nos preços que eu tô vendo aqui. Confesso. Vamos ver mais bebida? Eu gosto de ver bebida, gente. Gosto de ver preços de bebida. Gosto de passar raiva. De ver o tanto que eu pago no Brasil, entendeu? Ah, e a ideia é essa. Passar raiva. Vamos ver o vinho aqui. Nem gosto de vinho. Mas vamos ver. 7 dólares. Uma garrafa bonita, ó. Não gosto de vinho, mas por 7 dólares eu tomaria. Tudo de embalagem muito grande. Não sei o que que é isso aqui, mas eu tô vendo que é feito de couve-flor. Salgadinho. Feito de couve-flor. Esquisito, né? Esquisito. 6 dólares e 42 centavos. E o tamanho dessa lace aqui, ó. E o tamanho? Parece um travesseiro. Parece um saco de travesseiro. 3 dólares e 48 centavos. Tem aqui de barbecue. Tem de sal cream com cebola. Tem de limão. Ó. Cara, aconselho. Não venha pro Santos Club. Se você for do Brasil, você vai querer levar tudo. E não tem condição. Olha que demais esse pacote aqui. Esse pote de M&M's. Cara, 12 dólares. Olha isso. Mano. Isso aqui tem quase 2 quilos de M&M's. Não venha pra cá. Você vai querer comprar tudo. Eu tô falando sério. É surreal as coisas que tem aqui. É surreal. Só tem coisa da hora. Cheio aqui. Cueca e meia. Ó. Tudo isso aqui de meia. 2, 4. 10 meias por 11,98. Muito barato. Surreal. Vamos ver cueca aqui. Que tem também cuequinhas. Será que compensa, gente? 4 cuecas box da Webook. Gente, é de marca, tá? 12 dólares. 4. Nossa, que legal. Tem umas que são sem marca também, né? Aí é mais barato, ó. Aqui no caso vem 8. E não é box daquelas de criança. 13 dólares. Enfim. Tem pra tudo quanto é tipo. O que quiser, sabe? Eu estou assim impressionada. Estou impressionada. Aí é isso. Vou sair daqui já. Quis mostrar pra vocês como que era, né? Eu queria ver, na verdade, também. Eu morria de curiosidade de ver como que era o Santos Clube daqui. Pra ver se tinha os mesmos produtos que lá. Porque no Santos Clube do Brasil tem muito produto importado. Não vi quase nenhum que é o mesmo, viu? Quase nenhum. E assim, eu achei muito legal. Enorme. Isso só me faz ter mais vontade ainda de morar nos Estados Unidos, entendeu? Porque não pude comprar nada. Não comprei nada. Ai, olha outra coisa aqui que eu amo. Esse pretzel deles. Cara, olha tudo isso aqui. Vocês conseguem ver o tamanho disso? Olha isso. É muito grande. Muito grande. Ó. Ai. Enorme. Eles comem muito isso aqui. 6,98. Como a americana é viciada em remédio, até no mercado vende remédio, sabe? Então, no Santos Clube não seria diferente. Então, até aqui os remédios, vitaminas, tem tudo num tamanho enorme. Num tamanho enorme. Olha isso aqui, por exemplo. Um tipo de vitamina. Olha o tamanho disso aqui, cara. Tudo, 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 ó. Aquelas balinhas com vitamina, sabe? Tudo em tamanho grande. Eles consomem muito disso aqui. Muito, muito. Ai, gente. Aqui, acho que é pra criança, ó. Legal. 9,98, uma bandeja desse tamanho de cupcakes. Vem 8 cupcakes. Vamos ver um bolo para o aniversário? Aqui, ó, chocolate grandão. Viu? Bem grandão. 17 dólares. Avalagens grandes de condicionador, shampoo. Meio litro de alce, 7 dólares. Mais de um litro aqui. Meio litro não. Isso aqui é... Quanto que é, gente? Um litro de alce, 7 dólares. Aqui, mais de um litro da Dove, 6 dólares. Ó, 6 dólares. Tudo coisa grandona. Da Pantene. Olha, de coco, leite e abacate. 9 dólares. Nossa, isso aqui é muito caro no Brasil. Esse gilete aqui é muito caro no Brasil. Aqui, 23 dólares. Tudo isso aqui, ó. Dá pra passar o ano com esse tanto de lâmina ter aqui. Bom, meninas e meninos, é isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho dos seus clubes daqui dos States. Não comprei nada porque, né, tem coisa que realmente não dá. Mas dá vontade de comprar tudo e morar aqui. Beijo. Tchau. 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 Tchau, tchau